Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô eu aqui de novo, Cacau. Vamos falar de sapato pra primavera? Gente, eu andei comprando um monte de sapatinhos, né, pra primavera. Aliás, aqui, pra quem tá na Suíça, que nem é só pra primavera. Primavera, verão, outono, mal, mal, não dá pra usar no inverno. E olhe lá, dependendo da ocasião, de pra onde a gente for, dá pra usar no inverno, sim. Apesar de que no inverno é um aconselhável que fiquemos com os pezinhos bem quentinhos pra não dar xistite, tá? Enfim, eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês que pediram os meus sapatos favoritos do momento pra primavera, tá? Só que assim, eu vou mostrar hoje os sapatos baixos, tá? Sapatos sem salto. Se vocês quiserem, depois eu faço outro videozinho, é só vocês me contarem o que querem aí nos comentários. Eu faço um outro mostrando os saltos altos favoritos pra primavera e pro verão do meu momento, tá bom? Então, eu vou abaixar de vez em quando aqui pra pegar, porque não tem jeito de pôr no meu corpo, tá? Vamos lá pegar o primeiro. Primeiro é esse aqui, que é uma espécie de sapatilha, que eu gosto muito de animal print e que toda vez que eu uso, vocês comentam que gostam. Já tá antiguinha na minha prateleira de sapatos. O único defeito é que faz muito toque-toque, como diria a Luana, mas é um sapatinho muito bonitinho que dá pra compor vários lookzinhos. Nos dias que eu tô meio assim, uma perua, que eu quero ficar mais leoa, animal print, aí eu uso esse aqui, que dá pra fazer com que um look bem simples fique com um toque assim de mulherão, tá? Apesar de ser salto baixo, eu acho que o animal print dá uma pitada assim de mulherão na gente, tá bom? Então esse é o primeiro dos meus favoritos, depois eu tenho este aqui, aquele lá é da Zara, este aqui também é da Zara, a pessoa é louca por Zara, vocês já sabem, então ignorem, tá? Depois eu tenho este aqui, que eu também gosto muito, ele é assim, todo brioso, vamos dizer assim, ele tem essa parte aqui, isso é dourado? Não, é um dourado que você não consegue entender se é dourado ou se é prateado. Eu acho que ele faz com que o nosso look, por mais simples que seja, fique com um arzinho mais sofisticado pelo modelinho dele, que é tipo assim, ó, eu não sei como é que fala esse aqui, se é tipo um mocassinho, não lembro, mas eu acho que esse sapato é muito fofo pra quem quer ficar com um look um pouco mais, com cara de sofisticado, sem precisar salto, porque dependendo do lugar que a gente for, não tem necessidade de salto, apesar de eu sempre preferir salto, porque eu sou baixinha, eu tenho 1,64m e meu marido é muito alto, então principalmente quando eu vou com o marido, sair com o marido, eu gosto de colocar um salto, que é pra não ficar aquela coisa estranha do gigante com a anã, tá? Então eu acho que esse sapato também, com certeza, é um sapato muito usável e eu vou, com certeza, já estou usando muito agora na primavera e até no verão, no suíço, né, que é um verão muito dos meia boca, dá pra usar principalmente a tardinha ou a noitinha, dependendo do lugar que a gente for passear. Depois eu tenho este aqui, que eu também adoro, também animal print, eu amo esse bico fino, eu não sei se vocês conseguem ver bem, este bico dele relativamente fino, eu amo este sapato, desde que eu vi esse sapato a primeira vez na Zara, eu sabia que eu queria comprar esse sapato, mas eu tive a sorte de ele entrar na promoção e eu acabei pagando quase que a metade do preço dele, acho que foi isso mesmo, pelo menos uns 40% de desconto, e ele é uma espécie de bate-enxuga meu, porque ele é muito confortável, de todos que eu estou mostrando aqui pra vocês, ele é o mais confortável, por mais que não pareça, tem o defeito também de fazer toque-toque, mas quando a gente gosta muito da coisa, a gente ignora o único defeito que tem, que é o toque-toque, e eu tenho usado já, desde que eu comprei, muito, gente, muito, 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 quando eu estou com um look nude, eu quase sempre estou dando preferência pra ele, um look marronzinho, begezinho, às vezes até mais clarinho, eu sempre tenho dado preferência pra esse sapatinho quando eu não quero salto alto, tá? Muito, muito, muito usável, não só pra primavera, mas pra depois no outono também, e verão também, como eu já disse, pra sair à noite, que nem no verão aqui na Suíça, à noite, a gente consegue ter calor suficiente pra usar uma sandalinha bem aberta, tá? Eu uso porque eu sou teimosa, mas costumo me adoecer, tá? Da xistite. Depois eu tenho este aqui, que eu comprei muito recentemente, quando eu fui visitar meus padrinhos de casamento, Sinho e Alex, eu mostrei no vídeo de comprinha pra vocês, eu adoro, o pessoal chama esses sapatinhos de Oxford, se eu não me engano, e eu amo, gente, esse bico dele, assim, fino, eu adoro sapato de bico fino, eu acho que dá uma elegância, independente do salto, se é baixo, se é alto, então, eu pretendo usar muito também esse sapato aqui, ele só tem um defeito, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas eu preciso dar um jeito de amaciar ele, então, se vocês têm aí alguma dica pra me dar, pra eu amaciar, porque eu acho ele muito desconfortável, principalmente aqui, ó, isso tá me deixando chateada, porque eu quero usar meu sapato e não tô conseguindo, ó, ele tá novinho, porque eu não consigo, eu só consigo usar se for pra um lugar muito rápido e voltar rapidinho, porque não dá pra andar muito, tá? E é uma dor, porque, por exemplo, agora eu vou de férias, a gente gosta muito de passear na aula e tal, e ele seria uma boa pedida, porque o lugar pra onde a gente tá indo chama Timdorf, perto de Lübeck, e é um lugar, assim, onde praticamente tem uma avenida lá, uma rua principal, que é um verdadeiro desfile de moda, que a mulherada fica lá desfilando, cada uma mais estilosa do que a outra, e eu achei que eu ia conseguir usar, mas se eu não conseguir amaciar, vai ficar difícil, porque a rua é longa, tem que andar muito, e ele tá meio que desconfortável no pé aqui, na parte de trás, tá? Vou esperar a diquinha de vocês, como que eu consigo amaciar isso aqui de maneira rápida, né? Porque eu já estou indo viajar na semana que vem de férias. Enfim, ele é lindo, ele é maravilhoso, e assim que eu conseguir amaciar, eu vou usar muito, vai virar um bate-enxuga da Cacau também. Depois, o último que eu vou mostrar pra vocês, que eu já estou usando muito, porque é muito confortável, é esse tênizinho aqui, a cara da primavera que a Luana comprou pra ela, ela comprou dois, um branco e esse floridinho, só que ela não gostou, ela não se sentiu abusada o suficiente, e ela sabe que a mãe dela é abusada, ela falou, mami, fica pra você. Ele é super confortável, super confortável. Ela pagou muito baratinho nesse tênis, olha, gente, como ele é todo molengão, é muito confortável, tá? E eu, qualquer hora dessa eu vou mostrar pra vocês num videozinho de look, como que eu tenho usado ele. Eu coloco a roupa mais clean possível, porque é muita informação, né, no pé, e tento dar um, por exemplo, esse batom, ó, já combina assim, não que tenha que combinar, mas, né, pra usar uma coisa assim, tão cheguei no pé, a gente tem que dar um, fazer uma harmonia aí, senão fica estranho. Não vou colocar um sapato desse, por exemplo, com uma roupa marrom, né, beige. Eu não colocaria. Enfim, muito, muito, muito usável. Com certeza eu vou levar pra minhas férias e eu vou usar muito isso aqui, principalmente nos dias de dia, que eu achar que vou precisar caminhar muito, tá? Enfim, eu tô tentando gravar alguns videozinhos pra deixar, pra ir soltando aos poucos pra vocês, porque eu tô indo de férias e eu vou ficar uma semana fora. Claro que eu vou tentar vlogar lá pra vocês, mas esses vídeos que eu consegui vlogar só vai entrar depois que eu voltar pra casa. Então, eu tô tentando gravar alguns videozinhos pra não deixar o pessoal que gosta de acompanhar o canal diariamente na mão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos meus sapatinhos baixos pra primavera. Fiquem todos com Deus e ó... Até o próximo vídeo. Tchau!